E aí pessoal, voltamos com a ultimação do nosso episódio Dragon Quest XI Pessoal, pelo que eu entendi aqui nessa parte Só vai estar disponível na versão Definitive Edition que a gente está jogando Cada personagem foi levado para um local e a gente vai seguir uma pequena historiezinha com ele Infelizmente eu não vou ter uma tradução boa para essa parte aqui porque não estava preparado para essa parte Então sem mais enrolas, vamos lá Não sei nem o que eu tenho que fazer aqui agora Vamos ver se o Silvano tem alguma arma aqui primeiro Já que ele vai ficar sozinho E não temos dinheiro para comprar Só estamos com 3 mil, não sei onde nosso dinheiro foi parar Aqui ainda tem esse baú Ali está fechado, provavelmente deve ser acessado só com o barco A boa dia? Oh, você é um dos tipos de minstrel, não é? Olha, se é dinheiro que você quiser, você melhor ir e arrumar alguém. Desculpe, garoto. Não pode fazer. É contra minha política deixar as pessoas todo mundo. Olha, por que você não me diga o que está na sua mente? Um problema compartilhado é um problema. Isso é melhor. Agora podemos falar bem. Sim. Certo. Bem, meu nome é Tetsu. Eu sou um blacksmith de Hotter. Eu acho que isso é hora de me virar. casa, ver como a minha mãe estava fazendo, você sabe. Isso me fez mais desesperada para voltar, claro. Eu estava tão preocupada com ela. Minha tráqueza foi roubada por uma ganga de cães que foram terrorizando a cidade. Os garotos, eles se chamam. Eu não posso fazer a jornada para o Hotto sem todas as minhas coisas. Especialmente não as lilies de... Ela é a favorita flora. Eu queria lhe dar para ela para dizer... Oh, amor, acredite-me, eu sei... Não se preocupe, amigo. A sua mãe vai ter as flores. Davé e eu vamos ter certeza disso. Ou... Oh, bem, se você está certeza. Há dois mercados. A stall no sul da cidade, hein? Ok, vamos voltar antes que você conheça. Davé. Espera. Olha, eu aprecio que você está tentando me ajudar, mas essas coisas são realmente divertidas. Oh, não se preocupe com mim, querida. Eu sou mais do que uma cara bonita, sabe? É, agora eu tenho que descobrir para onde é que eu tenho que ir. Ou... Tá,rão.e. O que é isso? O que é isso? O pai dele acho que fica aqui O que é isso? 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 Esses caras estão importunando comerciantes Vamos lá O que é isso? 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 Ele morreu O que é isso? 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 De braços para... Bom apetite, Peastly Boys! Começam seus... Os meninos estavam apenas com fome, tadinhos. Espera! Quem... Quem é você ninguém é demais, apenas uma pequena pessoa. Ah... Agora eu posso voltar para a minha mãe com a cabeça escutada. Oh, Tetsu, querido. O que... Honestamente, você merece muito mais. Começam e... Agora, eu deveria ir embora. Eu digo que seja cuidadoso. Ah, Deus, por enquanto. Oh, eu sou melhor do que você. Você sabe como eu estou tão descoberto, pensando sobre tudo? Bem... Se é o que me faz tão desculpa, é só porque eu não consigo salvar o mundo com algum grande e heroico gestor. Isso é minha roupa. Vamos ouvir tudo o que você disse antes. Hum... Esse é meu irmão. Você tem que deixar nós viremos com você! Você tem que deixar nós... Você quer nos juntar? Nós não nos importamos! Bem, nesse caso, bem-vindos! Sim! Encontrar o tesouro! Se juntaram ao bando do Silvando! Não, eles são simplesmente fábricas! Mas estou ficando seguro. Tudo bem. Eles são os presentes que o velho Tetsu nos deu! Se nós... Tudo bem! Estamos todos prontos! Silvando Super Special... Sim! Sim! Será que a gente tem que ir embora para ali agora? Só mostra o Silvando ali! Ainda tem só 3 mil de grana! Vamos começar! Nossa! Igualzinho ao do anime Dragon Quest! Essa menina! A falsa maga que tentava enganar todo mundo! É! É! Assim! É! Eu acho que a gente já pode ir embora A gente já pode ir embora A gente já pode ir embora É, agora ninguém sabe onde a gente tem que ir A gente já pode ir embora 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 Mil de experiência Interessante A gruta da Dela Fonte não é Acho que É só aquilo Queria só upar um nívelzinho Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É pessoal Essa parte aqui Eu estou um pouquinho perdido Pra você saber o que tem que fazer Que essa parte aqui é exclusiva Dessa versão É Deixa eu ver se eu Acho que tem um garotinho aqui pelo que eu li Que a gente tem que falar com ele Deixa eu ver se Tem alguma coisa Então a gente vai embora Pelo menos o Silvana é bem rápido Ah A gente ganha um dinheirinho também Ah Bem pouco Aqui não tem ninguém Aqui não tem ninguém É Aí vamos só confirmar Que a gente fez tudo Falou para todo mundo ter o que falar É, aparentemente eu acho que a gente pode ir embora mesmo. Tem ninguém ali. É, acho que a gente tem que ir para a gondólia mesmo. Vamos lá para a gondólia. Vamos embora. Mais uma batalha em timo de nível. A gente nem encostou os inimigos já correram. É, para cá a gente não pode passar. Então, vamos embora. Espero estar no caminho certo. Tchau. 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 Abertura É, tá colhendo o leite da vaca É, pegou um leitinho Bem que eles confiam que esse cara tinha pedido isso Será que o cara se juntou a nós? Se juntou, que maravilha Vamos embora Aparentemente não tem montaria Ah, nem vi essa mão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um acampamento, mas a gente dormiu, a gente tá com a vida cheia Vamos salvar Abertura Vamos embora O caminho só pode ser pra cá Vamos enfrentar um desafio pra ver se a gente upa logo nível Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso, vamos ao nível Silvano, será que tem alguma coisa aqui? Vamos lá 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 Hum, interessante, parece que... Tchau, tchau. Onde será que nós vamos nos encontrar? O Silvano está reunindo pessoas para fazer um grande show. Agora que show vai ser esse? Mais um, né? Se reuniu. O Silvano está reunindo pessoas para fazer um grande show. O que é um cara aqui é isso mesmo? O Silvano está reunindo pessoas para fazer um grande show. Aquele monstro ali com esse time aqui, eu não me arrisco. Quanta cidade? Deve ser lá o meu local. Tentação desse aqui. Não, eu achava que ele ia vir com um slime de metal. Caraca, não é do nome. O cara está mais forte do Silvano. Deve ser lá. Deve ser lá. Deve ser lá. Caraca, o bicho é forte, viu? Vou ter que dar uma experiência Deixa eu ver só uma coisa aqui Não, quero enfrentar você não É, por a caixa não tem nada mesmo Ele vai dar uma coisa aqui Tchau, tchau. Mais gente precisando de ajuda, vamos ajudar. A dancinha dos caras. Velho, que viagem. É, os inimigos daqui não são fracos não. Velho, se o Wanda é uma viagem, vai a dancinha da galera dele. É um maluco que o outro. Isso não cura, deixa eu morrer não. Obrigado. Vai. Take this! Woo! Well, isso foi fácil. E mais um membro. Saco Silvano já reuniu membros suficientes para o show dele. Nossa Senhora. Meu Deus. Será que eu consigo matar aquilo? Cara. Será que eu enfrento? Eu tô com medo de enfrentar com esse time aqui. Ai meu Deus. Será que a gente vai lá? É, Silvano falta 15.000 XP para o par de nível. Temos 3, 4, 5 membros. E mais um Silvano. Será que isso aqui é uma batalha? Não. Nossa, eu tô doido para enfrentar aquele bicho lá, mas não sei se a gente aguenta. Vamos salvar primeiro. Eu não tô botando muita fé que a gente vai conseguir matar aquilo ali não. Então vamos lá. Vamos! Tá vendo? Tchau! 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 Vamos salvar que é melhor né, vamos garantir. Vamos lá agora. Estou sentindo que aquele bicho vai ser muito forte. Vamos lá, ver se dá né, não sei. Jesus, olha o tamanho do bicho. Ai meu deus. Nossa, ela só tirou aquilo. Deixa eu ver se tem algum buff aqui. Escapar dos ataques. Nossa, olha o bicho é forte. O bicho não pode atacar. Caraca. Me cura. Isso aqui não vai dar para matar não. Isso aqui não vai dar para matar não. Isso aqui não vai dar para matar não. Ele, ele me atacou assim de pior. Isso aqui não vai dar para matar não. Isso aqui não vai dar para matar não. Isso aqui não vai dar para matar não. Caraca! Ainda bem que os meus amiguinhos ali não morrem né. E o bicho agora encheu o especial lá. É, eu acho que não tem como matar esse aqui não. Ah, colocou para dormir. Maravilha. Ah, eu acho que não tem como matar. Ah, o suvante tem esse aqui que interessante. Ah, o suvante tem esse aqui que interessante. Caraca. Eu vou economizar a MP porque... Já não estou vendo essa batalha até fim não. Minha MP já vale a metade. Eu só não posso morrer, né? Ah, pelo menos ele não tá me atacando. Cinco tirou. Não sei se ele não tá me atacando porque eu tô aqui muito longe. Ah, agora pegou. Quarto. Cara, que bicho forte. Gente, já acerta esse ataque aí e vão matar logo. 233. Se ele não acertar, só vai não. Matei. Caraca, velho. 4200 experiências, velho. Eu jurava que eu não ia conseguir matar isso aqui. Cê é louco? Que bicho forte, velho. Caraca, os caras colocaram um bicho desse pra gente enfrentar. Eu devia adotar um itemzinho, né? Alguma coisa especial. Pô, a dificuldade. É, fazer o que, né? Vamos pra cidade. É, pessoal, esse episódio aqui do Silvano tá bem grandinho, viu? Acho que eu vou encerrar por aqui. E depois a gente faz a segunda parte. Pô, mas é muito legal o Silvano, né? Ficar dancinha com a equipe dele. Beleza, pessoal. Vamos ficando por aqui na entrada. Até o próximo vídeo. Se gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Valeu. Fui.